ai que sono, olá bom dia, boa tarde, boa noite ai sempre tem que esperar esse negócio funcionar né, ele nunca funciona, é incrível então devagar, agora sim, então hoje, primeiramente né, vocês podem perceber que a câmera está diferente, mais escura e tal que eu estou usando meu aparelho antigo, então vocês podem estar vendo um pouco mais escuro né peraí, só deixa eu colocar aqui para carregar, senão ele descarrega bem rápido boa noite, socorro Souza, boa noite para você, tudo bem? então, aproveitando né, que o Fernando saiu, ele foi na prefeitura e comprar o pão né, para tomar café boa noite Maria de Fátima, boa noite Maria Aparecida, tudo bem? ai, aqui tá tão frio, Mihaela, olá então, aqui tá tão frio, gente do céu, tá frio, muito, muito frio, agora há pouco tava zero graus agora eu não sei, mas antes do Fê sair tava zero graus, e é difícil né, é a primeira vez nesse inverno que tá bem frio, amanheceu bem frio, e tipo aquela né, eu fiz até uma postagem no Instagram que tipo, eu acordo antes das seis né, e fico embaçando na cama, porque tá muito frio, não consigo vir para a sala então, a sala fica congelada, aí quando o Fê acorda às oito, eu já deixo ligado o ar condicionado quentinho né, aí ele abre a porta aqui e vem aquele bafo quente, aí esquenta então, gente, tô fazendo a segunda blusa né, a blusa da Valéria, já estou terminando ela, vou terminar ela hoje e, peraí, hoje é dia 19, dia 19 né, é sábado, agora dia 22 eu já postei o passo a passo, já né, eu nem lembro mais, talvez sábado eu consiga postar a blusa da Valéria eu tenho que terminar ela hoje, aí eu tenho que editar e tal né, e depois quando você posta no YouTube então, ele fica mudando o... como é que fala, como é que eu posso falar, o pixel né, então, por exemplo se eu posto o vídeo 4k, até chegar no 4k, dependendo do tamanho do vídeo, ele demora né, demora muitas horas então, se eu conseguir terminar ele hoje, editar, que demora pra caramba né, até editar, salvar e tudo mais, e postar e ficar esperando né, e tal demora um pouco mais então, pode ser que até sábado tenha mais um passo a passo, né eu não lembro se eu já postei todas as blusas que eu tinha falado, que eu ia postar eu acho que eu já postei né, eu postei as duas azuis é isso mesmo, agora falta da Valéria e a outra, a terceira, eu preciso comprar linha então, eu vou... é... tipo, receber só final do mês, né então, vai demorar, a terceira blusa vai demorar porque até eu receber, comprar linha, ver se tem a linha, a cor que eu quero pra poder comprar, aí é complicado e, tipo, eu canso de falar né aqui no Japão, quando chega inverno é... pra achar linha é complicado tem só lã lã, 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 lã aí lã, eu não quero, né eu nem faço questão de ficar lá olhando mas, eu fico correndo atrás de linha e linha, só tem aquele restinho que sobrou do ano, né então, é complicado então, eu vou ver se eu acho eu vou andar nas lojas, né e ver se eu acho a cor que eu quero eu quero aquele... é... tipo ele é meio salmão, sabe ali no rótulo, fala que é laranja eu vou pegar aqui eu quero fazer com essa cor aqui, ó é... não sei se pra vocês estão aparecendo um rosinha né mas, não é muito essa cor que tá aparecendo no vídeo é um pouquinho mais escura né ele é meio que... laranja laranja pra... pra salmão eu falo salmão, né e aqui fala laranja não é laranja é que parece, né olhando assim, parece lembra bastante, né mas pra mim é salmão então, eu vou demorar um pouquinho por isso mesmo que eu vim fazer essa live pra avisar que... tipo assim vocês estão vendo, eu falando eu vou postar eu quero fazer três passo a passo de blusa, né já fiz a primeira já fiz... é... a segunda já tô terminando agora e a terceira vai demorar um pouco né então, eu já deixo avisado aqui que a terceira blusa vai demorar um pouquinho tá bom é... aí então vocês gostaram é... da primeira blusa azul e branca da segunda eu queria saber a opinião de vocês qual vocês gostaram mais da primeira ou da segunda as duas é... tem assim tipo eu só fiz uma faixa né é... de duas cores na parte do meio assim que eu achei que ficou bem diferente né e eu queria usar mais azul né como eu falei pra vocês eu não gosto muito de... tudo branco né tudo branco estraga rápido eu tive uma blusa uma só até hoje uma blusa branca que... eu mal usei né eu mal usei já... já tive que jogar fora né é... ficou toda manchada e eu tinha colocado é... como é que fala uma alcinha que aqui tinha um negocinho de ferrinho aí eu nem pensei sabe nem pensei que poderia enferrujar alguma coisa assim isso porque eu encapei ela e tal mas mesmo assim não teve jeito aí eu acabei jogando eu usei eu acho que umas duas ou três vezes só essa blusa e é uma blusa bem é... que você acha na internet assim facilmente porque ela é bem antiga já né e eu achei o... é o gráfico né na internet é... naquela época lá as pessoas usavam com o youtube mas não pra assim né não era tão popular naquela época o youtube e o youtube era mais era pra postar coisinhas assim coisas bobas né não tinha esses negócios de crochê é... que mais que eu ia falar aí eu acabei né jogando fora aquela blusa então pra não acontecer mais isso eu não fiz mais assim toda branca né eu acho bonito acho lindo maravilhoso mas pra eu usar hum ainda mais aqui o guarda roupa é de madeira então e ali tem muita umidade e tal né é... no verão no verão eu chego a deixar aberto pra poder arejar um pouco né e mesmo colocando um produto que é pra retirar a umidade mesmo assim não adianta né e acaba manchando com a cor da madeira né por isso mesmo que a minha blusa ficou meio que amarelada e depois enferrujou na parte da alcinha então eu quero fazer uma blusa que não seja branca não tem alcinha mas seja de verão né blusinhas de verão eu já quero aproveitar fazer agora que tá inverno pra depois quando chegar no verão eu tenho que vestir né eu sempre faço isso e bom e como no Brasil é verão então as pessoas acabam procurando bastante blusas de verão né pra poder fazer e usar então eu fiz duas opções né de blusa azul e branco pra verão com a linha fina ela ficou bem leve tanto uma como outra né e agora eu tô fazendo outra que é pra verão também e essa que eu tô fazendo agora é legal porque vocês podem estar usando tipo fechada ou aberta quer dizer se você quiser a blusa aberta você vai fazer aberto né e ela não tem costura não é isso que é legal ela não tem costura bom não dá pra mim ficar falando muito sobre a blusa que se não depois vocês vão ver né mas só pra falar pra avisar que a blusa não tem costura a blusa que eu tô fazendo que se der né não prometo nada mas se der até sábado ela tá aí no canal tá bom se caso não der já espera mais um pouquinho que ela vai aparecer tá é que eu tenho que depender muito do do youtube quando ele mudar pro de é cabite pra 4k aí eu libero tá bom porque senão vocês vão ver a imagem tudo ruim né se eu acabar de postar e já liberar pra vocês vocês não vão ver nada nada né porque fica aquela imagem horrível então é até de cabite pra 4k vai demorar bastante né quer dizer pixel né no caso 240 se não me engano na hora na hora que você posta 240 quem é que vai enxergar uma coisa de 240 pixel se o negócio vai tá tudo embaçado né é igual ver uns filmes antigos horrorosos que tem que tem por aí que tem por aí que eu ontem foi ontem mesmo eu assisti um vídeo eu olhei e falei assim eu não tô enxergando bem ou a imagem tá ruim a imagem tava péssima aí a gente fica mudando né então então é isso que eu vim mais avisar vocês tá bom então é isso gente não esqueça de deixar meu joinha sempre tá me ajudando compartilha meus vídeos nas redes sociais é manda fotos se vocês forem fazer a blusa se tiverem dúvidas só perguntar mas primeiro assiste né o passo a passo do começo ao fim eu sempre falo assiste primeiro porque você vai ver se tem dúvida muitas vezes não tem dúvida né se você assiste presta atenção anota todas as dicas que vocês vão conseguir fazer sem problema algum linha eu já falei que não é importante nem agulha né nessa blusa aí essa blusa é muito fácil você pode fazer com qualquer uma né é vai depender muito de quantas carreiras você for fazer né e também do comprimento é você pode estar usando um múltiplo do ponto que eu passo tudo isso no vídeo se você quiser aumentar o comprimento ou diminuir né aí fica a gosto de cada um eu tô fazendo uma blusa bem largona grande então vai usar até GG né G ou GG e se quiserem fazer também saída de praia fica perfeito porque ela é bem vazada né e é fácil e rápido é rapidinho pra fazer tanto é que eu comecei outro dia não sei nem que dia foi que eu comecei eu adiantei uma parte já fiz a outra e ontem já praticamente já terminei agora só falta fazer o acabamento né eu mostrar pra vocês como fazer o acabamento e acabou né já tá pronta é muito fácil então é isso gente deixa eu ver se tem mais recadinho aqui a Giane boa noite pra você Lucinda boa noite Maria meu Deus que frio é frio pra caramba vem aqui pra você ver você não fala que gosta de frio vem aqui Maria de Fátima amo seus crochês fiz uma bata em crochê com você deu super certo parabéns obrigada Maria que legal fiz a bata orquídeas que você ficou perfeita ah obrigada é Noêmia tudo bem olá boa noite cheguei tudo bem aí aqui tô bem mas tá um pouco frio e eu tô sonolenta né ai esperando o Fernando chegar pra tomar café da manhã eu vou tomar café da manhã tarde pra caramba porque agora é quase 20 pras 10 da manhã é boa noite a todos da live vocês estão bem pessoal Gessia olá bom dia boa noite Gessia tudo bem com você você anda sumida né Gessia Maria parecida boa noite Noêmia é Beni oi tudo bem olá boa noite pra você Maria você vai postar blusa feita com lã pra inverno não é nessa época quando aqui é inverno eu sempre faço blusa de verão né aí quando aqui é verão aí eu faço o contrário eu faço coisa de inverno né eu faço isso pra de vocês né porque por exemplo se eu faço uma blusa de inverno agora que aí no Brasil é verão ninguém vai querer né como é que vai querer fazer coisa de de lã no verão eu que sofro é como fala professora sofre pra caramba né porque você tem que fazer coisas de verão no inverno e aqui o inverno é de matar é ruim muito ruim tanto é que né é qualquer um eu acho que fica ruim no inverno né eu que sei eu já faço assim porque é da minha alergia né de frio aí é quando aqui é verão eu tô lá sofrendo fazendo coisa de lã morrendo né e tô lá fazendo coisa de lã af fazendo gordo fazendo não sei o que e morrendo de calor e fora que eu tenho que ficar o tempo todo com máscara por causa do né dos pelinhos af me merece viu que sofrimento moquei roseli boa noite pra você noemi já deixei o meu joinha ah é bom mesmo pode deixar meu joinha aí não esqueça Jéssia boa noite noemi beijos obrigada Jéssia noemi aqui está muito calor estou pingando suor aqui é você fica aí morrendo de calor e fazendo suas ginastiquinhas eu não posso eu olhei assim falei assim ai que vontade né de fazer junto com ela mas eu não posso noemi eu tenho problema de de coluna né tanto na cervical como na lombar é no braço inflamação e aqui no ombro que eu machuquei então eu não posso ficar erguendo eu ainda tenho limite sabia até hoje não melhorou 100% e o meu cardiologista ele cortou meu remédio pra sarar meu ombro aí ferrou-se de vez né não posso fazer nada então eu tenho limite de erguer o braço eu só posso erguer até aqui mais ou menos eu não ergo mais do que isso né esse aqui vai esse não vai esse é só até aqui então a gente tem vontade de fazer exercício eu sempre fiz exercício né sempre eu fazia artes marciais quando era pequena né e fiz até a minha adolescência aí depois eu parei porque meu ombro tava ficando grande né por isso que eu tenho aqui grande né eu tenho um pouco o ombro meio largo né as costas você olha assim meio né e aqui na lateral também eu não gosto muito porque parecendo uma azazinha que deu uma criadinha deu uma né é como é que fala foi meio pro lado assim né ele ficou meio que uma azazinha né então eu não gosto muito dessa parte também então por isso que eu tenho que ficar usando o tamanho bem grande né se eu uso o tamanho M uso o tamanho M aqui em casa assim mas pra sair na rua tem que usar G né maior não gosto de ficar mostrando minhas coisinhas aqui então não dá né ai ai é Benny tudo bem calor por aqui é logo aqui vai tá calor e aí vai tá frio você vai ver só ai ai eu detesto o calor hoje fez um calor horroroso verão só presta pra dar temporal aqui choveu granizo ai aqui não chove granizo eu pelo menos eu tô aqui quase 20 anos eu nunca vi chover granizo eu acho eu acho que não eu acho que eu nunca vi chover granizo aqui né se eu vi foi uma vez só que eu nem lembro não lembro é eu sofro eu sofro muito com calor por causa da menopausa é horrível ai eu não eu não sofro com calor não eu sofro com frio com frio eu sinto muita dor agora tá doendo meu braço pra caramba né meu cotovelo doendo doendo pra caramba vira e mexe eu tô com um plástico aqui direto dói pra caramba dói mesmo é eu faço exercício naná corro e pulo muito é que nem uma perereca né mas meus joelhos doem muito e com os exercícios eles estão melhorando eu tenho problema de de joelho bom eu nasci com um problema no joelho né isso daí é e depois eu dei uma torcida no joelho né no meu joelho esquerdo e eu não operei né mas eu consigo fazer exercícios com as pernas né com as pernas eu consigo o problema é parte de cima né e eu não posso é fazer exercício com impacto fica pulando correndo né descendo escadas assim correndo e eu nem consigo por causa da coluna por causa da coluna quando eu vou descer a escada as minhas pernas tremem né até hoje é assim até hoje eu tenho que pegar no corrimão que nem uma veinha pegar no corrimão e descer bem devagar é horrível agora na hora de subir eu subo normal né na hora de descer na hora de descer que é o problema eu não sei porquê as minhas pernas tremem fica tremendo assim treme isso daí desde a época que eu fiquei com problema na coluna antes não era assim antes eu pulava de escada né eu corria subia escada escalava montanha pra poder ir pescar eu lembro pra caramba dessas coisas fazia caminhada em subida em descida em morro e tudo mais sempre fui de fazer esporte né fazia quando eu era pequena fazia artes marciais depois ali na aclimação no parque da aclimação em São Paulo todo domingo todo domingo né aí eu fazia caminhada lá tem um quilômetro né de circunferência ali aquele parque então eu fazia aquele um quilômetro eu fazia vários quilômetros andando ali andava de patins tentava pelo menos né andar de patins né e sempre tava ali passava o dia inteiro de manhã até a tarde a tarde toda lá né só ia pra casa uma hora duas horas da tarde às vezes três horas da tarde aí chegava em casa aí que eu ia comer alguma coisa né aí depois eu não tinha mais nada pra fazer então a minha diversão de domingo era fazer exercício o dia inteiro desde a de manhã até né a única refeição que eu fazia era o café da manhã né depois pra comer de domingo não tinha nem horário pra comer às vezes eu nem jantava comia só fruta era bom hein é Lovinha eu também tenho problema na coluna por isso eu faço crochê meio deitada não consigo ficar muito tempo sentada é quem tem problema de coluna não dá pra ficar muito tempo deitada muito tempo sentada muito tempo em pé então a gente tem que ficar fazendo é tipo como falar como fala em português é é é eu não sei como é que fala em português ô gente do céu é você fica um pouquinho de cada né você fica revezando revezando é isso que eu quis falar revezando eu faço isso né é por isso que tipo assim eu sento aqui gravo um pouquinho né levanto vou no banheiro vou ver os peixes vou ver o Fê né e fico lá fazendo um pouquinho de hora aí eu volto aqui gravo de novo e vou fazendo isso porque não dá pra ficar o tempo todo sentada dói demais Maria Precida que bom porque essa tal de menopausa acaba com a pessoa eu só comecei sentir os sintomas da menopausa depois que retirei o útero e o ovário hum é isso daí é verdade Noemia minha ex-cunhada quando ela fez isso ela retirou porque ela tava com mioma né então ela teve que tirar tudo né porque o negócio dela tava bem crítico né aí ela começou a sentir esses negócios aí mas é normal graças a Deus que eu não tive esse problema de menopausa graças a Deus nunca tive ai igual minha mãe eu puxei minha mãe eu acredito que se eu tivesse tirado meu ovário eu não estaria sofrendo com sintomas da menopausa porque antes eu não sentia é é complicado eu graças a Deus né não tive nada dessas coisas não do jeito que ela veio ela foi né apesar que ficou durante dois anos aquele pinga um só pra sujar mesmo e acabou era desse jeito eu ficava pé da vida com isso e só que até hoje eu tenho TPM todo final do mês eu sinto os sintomas o peito começa a inchar e doer parece parece que a minha barriga começa a inchar e querer dar meio que não é bem cólica mas sabe quando parece que vai dar cólica né é bem assim e eu sinto dor de cabeça né e aí a TPM pega né é nervoso e tarará um monte de coisa é bem assim Maria Aparecida nossa Noemi eu entrei na menopausa com 48 anos meus 48 anos eu nem tinha mais dessas coisas graças a Deus entrei na menopausa com 47 e hoje estou com 49 nossa Noemi tadinha de você dois anos já sofrendo com isso novinho eu fico toda torta quando a coluna ataca não consigo levantar minha perna para deitar então quando dói a minha coluna eu fico de conchinha né porque você tem que esticar a coluna para parar de doer aí eu dou um tempo lá naquela posição de conchinha assim colhidinha toda torta aí sim aí eu vou tentar levantar se você tentar levantar na hora que está doendo você vai ficar lá até não sei que horas né então quando dói a coluna é bom você ficar de conchinha porque vai estar esticando a coluna né você fica lá esperando um pouco tenha paciência né porque é assim que eu faço aí depois você vai levantar bem devagar nunca levantar sem querer levantar de uma vez sabe eu falo para o Fê Fê você levanta muito rápido por isso que dói coluna dói isso dói aquilo dói não sei o que né e pessoas quando eu falei para você quando você tinha 30 e poucos anos ainda eu falava quando chegar nos 40 vai piorar quando chegar nos 40 vai piorar aí olha lá ele chegou nos 40 agora e ainda ele continua fazendo a mesma coisa e sente dor e não adianta falar né eu falo para ele você não pode ser brucutu na hora de levantar na hora de deitar você tem que ir com calma né Alice olá cheguei atrasada não não chegou atrasada não a gente está papiando coisas de mulheres Lovinha você que foi feliz porque ninguém merece essa tal de minhas aita eu fui feliz sim né olha só é eu fiquei mocinha com 12 anos 12 anos e meio eu lembro até o dia o dia a data e tal né é e o meu foi embora bom bem dizer foi embora bem cedo depois que eu fiz a última operação em 2006 aí eu voltei para cá é aí depois de um ano depois de um ano 2007 desde 2007 2007 2008 por aí não sei mais o que é isso graças a Deus ainda bem eu sofri muito com minha coluna desde 2009 em 2013 passei por uma cirurgia na coluna lombar ai ninguém merece né mas não melhorei os médicos queriam fazer outra cirurgia para colocar enxerto e platina eu não deixei hoje não sinto mais nada na coluna ainda bem que não deixei fazer outra cirurgia na minha coluna senão estaria aqui com um monte de ferro na coluna sem necessidade e morrendo de dor né porque tem uma amiga minha eu falo para ela ela é uma frankstein ela já fez ela já ela perdeu as contas né mas ela já fez quase 40 cirurgias eu acho porque da última vez que eu falei com ela ela tinha feito umas nossa muita cirurgia muita contando com aquelas micro cirurgias e cirurgia grande né ela fez quase 40 eu chamo ela de frankstein eu falo assim oi frankstein tudo bem como é que você ela morre de rir e ela fez uma cirurgia na coluna né e ela colocou pino e tal e aí ela falou assim que tava fazia muitos anos que não tava doendo nem nada né aí chegou um certo um certo dia é isso depois de 3 ou 4 anos que ela tinha falado pra mim que não sentia mais dor né aí chegou um certo dia e ela falou vixe você acredita que tá começando a doer a minha coluna eu falei vixe vai ver isso aí vai dar uma olhada né vai dar uma olhada nisso aí né ela falou assim é eu acho que os pinos estão me ferrujando eu falei você é besta menina vai lá dá uma olhada nisso aí é coluna coluna não se brinca sem coluna você não faz nada porque nem andar você não anda né eu sei disso porque quando eu tive problema na coluna lombar e me atacou pra caramba eu fiquei andando é de bengala durante quase quatro meses três meses e alguns dias né mas pra eu recuperar mesmo pra eu começar a andar normal levou um ano e meio né então coluna não se brinca coluna não se brinca mesmo você tem que cuidar da sua coluna porque senão você não faz bolufas nenhuma e aí isso mexeu bastante com o meu psicológico né porque eu falei assim e agora como é que eu vou trabalhar não pude mais trabalhar com isso porque até eu me recuperar até e tal demorou muito tempo muito tempo mesmo e eu não conseguia andar né eu andava de bicicleta mas andava não a pé a pé eu não conseguia né eu falei e agora aqui o trabalho é tudo em pé como é que eu vou fazer tem que abaixar tem que pegar peso como é que eu vou fazer né aí normalmente os serviços daqui são assim né e eu acho que eu fiquei com um problema de hérnia por causa do serviço não esse o último mas sim um antes que eu fiz em 2016 não 2000 2016 não foi 2006 2007 2007 depois que eu tinha voltado do Brasil pra cá 2007 eu acho que foi desde aquela época porque eu trabalhava numa fábrica que era de auto peças peças de carro e era pesado eu catava aquelas caixas reabastecia a linha então você tem que pegar as peças colocar dentro da caixa encher a caixa pegar aquele peso e pum colocar na linha e eu pegava várias caixas o dia inteiro o dia inteiro né e eu tinha que entrar no paleto pegar as peças lá agachada e ficar enchendo a caixa pra colocar na linha pra outra pessoa então a outra pessoa ela só ficava ali é fazendo solda robótica só apertando o botão pam pam e tira a peça e coloca a peça pam pam tira a peça e coloca a peça isso daí né e eu não eu ficava carregando peso eu chegava em casa parecendo que tinha acabado de chegar do mecânico parecia que eu trabalhava na mecânica de baixo do carro e fazendo um monte de coisa eu chegava suja toda suja o rosto tudo as unhas toda preta assim era assim desse jeito por mais que usasse luva mas não tem jeito né acaba penetrando e eu chegava assim desse jeito a unha toda suja e tal se não me engano eu tenho até a foto até hoje né como é que eu chegava em casa eu não sei se a foto se perdeu mas eu sei que tem eu tenho em algum lugar se eu achar depois eu mostro pra vocês eu posto lá no instagram ai ai é é é lovinha você que foi feliz porque é já li isso ai eu sofri já li é todos estamos ficando com alguns parafusos enferrujados pior né cada ano que passa vai um né cada ano que passa vai um parafuso a menos né nossa lovinha uma criança se você mereceu essa tal de chatice ir embora cedo ah graças a deus que ela foi embora veio logo e foi embora logo né nem senti nada eu estava digitando quando você estava falando sobre sua menstruação e não pude escutar direito fala de novo pra mim entender quando você se formou e quando parou ah tipo veio com 12 anos e meio eu tinha 12 anos e meio né no dia 5 de abril eu lembro até hoje do dia né eu morava ali né no metrô São Judas né ali naquele bairro ah quando foi embora foi embora foi em 2006 eu fui indo pro Brasil pra operar do ovário e do das trompas né porque eu estava com hidrossalpinge e estava com cisto no ovário e estava bem grande gigante né aí eu fui lá pra operar lá né aí eu voltei em 2006 mesmo no final de 2006 ou no começo é no final de 2006 eu não passei o ano novo com a minha mãe né só passei o natal mas o ano novo não aí eu vim pra cá aí passou 2007 2008 mais ou menos em 2008 foi embora que eu lembro que ficou só aquela coisa o primeiro o primeiro depois que eu operei ficou bom ficou assim até certinho né porque o meu sempre foi meio louco né não tinha dia certo mas era sempre no começo do mês e ou era no final do mês mudava né mas das últimas vezes foi tudo pro final do mês aí ficou certinho todo final do mês todo final do mês né depois que eu operei aí ficou bom o primeiro ano foi bom no segundo ano eu lembro que ficou com pinga-pinga só um um uma pingadinha assim sabe só pra falar que veio e eu não sentia mais nada aquelas cólicas violentas que eu sentia né aquelas dor de cabeça aqueles aquelas ânsia de vômito né aquela coisa de o o seio ficar bem sensível que você não pode nem tocar e pra tomar banho nossa pra tomar banho eu tomava banho escondendo assim porque nossa doia demais qualquer coisinha assim doia a barriga inchada e tal não sei o que eu já não sentia mais essas coisas eu só tinha TPM né só só TPM de restante eu não sentia mais nada cólica me dava dor de cabeça só mas não me dava enxaqueca foi começando a ficar diferente né com menos sintomas do que eu tinha no começo aí parou parou assim de repente né e um dia eu senti calor calor sabe uma vez só aí eu falei assim nossa se eu ficar sentindo esse calor que eu tô sentindo tá tão bom porque quando chegar no a gente tava no inverno né eu falei assim quando chegar no frio frio mesmo né de janeiro fevereiro eu não vou sentir frio vou ficar feliz né mais nada passou só uma ou duas vezes só acabou não teve calorão essas coisas assim nada disso né e é por isso que eu falo do jeito que veio foi né sem sentir praticamente nada e uma vez eu perguntei pra minha mãe né como é se ela já tinha sentido esse negócio de menopausa e tal não sei o que ela falou que não ela falou que nunca sentiu cólica nunca sentiu dor nunca sentiu nada 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 né e do jeito que veio foi também e ela falou que nos últimos dias veio um pinguinho então eu lembrei disso eu falei ah então já tá acabando eu acho eu fiquei assim até em dúvida né eu acho e foi né e foi verdade mesmo foi pinguinho pinguinho durante um ano esse negócio de pinguinho e tal só que até hoje eu tenho TPM até hoje até hoje eu tenho essa bendita TPM nossa é horrível Valéria Oi Lobinha estou aqui Oi Valéria sua blusa já já vai tá pronta tá bom talvez sábado talvez não sei Oi Valéria Lopes Oi Alice sejam bem-vindas estamos falando sobre coisas de mulher entra na conversa também nossa lovinha serviço pesado pra uma mulher aqui não tem essa aqui não tem essa de serviço pesado pra homens serviço levinho pra mulher aqui não aqui todo mundo é igual peão né é assim mesmo Alice vou no ortopedista na próxima segunda-feira o ombro está doendo muito ai Alice o meu também por causa do frio tá tá assim a gente tá pior do que véia né a gente tá tudo com as coisas enferrujadas né as articulações tudo tá tudo enferrujado Alice também vou no ortopedista na semana que vem por causa de fortes dores no joelho então é vocês tô falando é no joelho é no ombro é cotovelo tá tudo ruim né nossa lovinha eu também sentia isso a minha sobrinha Camila sente muita cólica nossa cólica é de deixar você pálida sabe porque a dor era imensa vontade de vomitar e tudo mais nossa é muito ruim eu sentia uma uma enxaqueca mas uma enxaqueca era tipo sete dias setinho né o meu período normalmente eu perguntava para as pessoas quanto tempo você fica ah quatro dias ah de vez em quando não é três eu falei poxa vida porque que eu sou sete dias sete dias né às vezes eu ficava doze dias não mas normalmente era sete eu ficava sete dias com dor de cabeça até passar era sempre assim todo mês eu tava lá assim ó as pessoas falavam comigo eu tava enxaqueca terrível velhas não maduras maduras né maduras de velha desculpe lovinho o corretor escreveu lobinha é pois é eu já sei esse negócio de é como é que era esses dias se escreveram um negócio engraçado eu não lembro mas eu respondi como se fosse o nome da pessoa é Valéria não estamos velhas estamos crocantes é tá bem assim né daqui a pouco vão chamar gente de caducas de que mais né de loucas estressadas é hoje teve uma postagem de uma amiga que ela falou assim que quando a gente fica velha né é como é que é eu não lembro da frase inteira né tal mas ela falou assim que por exemplo quando a gente é nova né a gente é esperta e tal ela quis dizer isso né que a gente é mais né e tal e quando a gente fica é mais velhas né tal a gente fica como é que ela falou aí ela falou uma palavra lá surtadas né a gente fica surtada eu falei surtada eu falei hum eu falei assim normalmente eu vejo as pessoas chamando de caducas de loucas de estressadas né e coloca aquela frase vai entender as mulheres toda vez até rila falei uma palavra nova né surtadas nós somos surtadas lovinha eu ficava tão mal que parecia que eu ia desmaiar é fica né porque a pressão baixa é esse corretor de celular foi inventado para facilitar a nossa vida mas estou acabou atrapalhando mas você sabe que às vezes é engraçado eu morro de rir com esse corretor é porque tipo a pessoa escreve errado né ele te corrige na cara dura e mesmo assim a pessoa vai lá e manda aquela palavra errada né e fala que tá certo não é você que eu quero é você não você igual foi o que foi com meu filho ele escreveu uma palavra errada né eu falei assim pra ele Vinícius essa palavra escreve com jota não com g ele falou é corretor mãe eu falei corretor escrevendo errado interessante interessante ai ai pode chamar a gente não tá nem aí só não pode chamar a gente mentirosa é lovinha vou tomar banho o calor está demais aqui até mais tchau Alice bom banho pra você eu também tô de saída porque eu preciso tomar café o feijo já chegou e já é 10 e 15 não tomei café até agora né eu preciso comer e tal porque eu tomei aquele bolo de remédio que eu tomo todo dia de manhã então a barriga tá vazia então eu preciso comer também né se não já viu é Noemi eu fui na consulta ontem quando passei pela triagem eu estava com calorão da menopausa a flor da pele estava quente igual um ferro de passar na hora de medir a pressão deu altíssimo ah lógico que dá da altíssima mesmo pelo amor de Deus Alice ótimo dia pra vocês ótimo dia ótima noite ai caramba eu sempre confundo mas eu acho que foi por causa do calorão que a ressaca elevou é né sem graça eu também vou me retirar boa noite boa noite boa noite a todos fica com Deus fica com Deus também vocês viu Maria Noemi Alice Alice a Valeria que quase não falou não sei se tá aí ainda tá boa noite pra vocês bom descanso e bora lá tomar café né ave maria bora tomar café ficar ó né porque tem que hoje tem que trabalhar um pouco mais beijos beijos fica com Deus tchau tchau gente tchau 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 ai tchau tchau tchau